E aí amigas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Pega suas coisinhas, seu shampoozinho, seu hidratante e vamos se cuidar juntas Gente, hoje é dia de quê? De espadeir merecido Acabei de crer que faz muito tempo que eu não trago espadeir aqui pro canal O último espadeir que eu trouxe aqui pra vocês no canal, gente, foi no ano passado, no final do ano passado Enfim, gente, faz muito tempo E hoje eu tô naqueles dias que eu tô realmente precisando ter esse momento de autocuidado Esse spa em casa, de tudo que a gente for fazer, a gente faz em casa Seja cabelo, seja skincare, tudo, 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 tudo é em casa, entendeu? E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje Já deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal caso não for inscrito Quando eu disse que é um espadeir merecido, é porque realmente, gente, é um espadeir merecido Na verdade, é um espadeir necessitado, entendeu? Porque meu cabelo tá bem feio, tá entendendo? A minha pele também não tá, aquelas coisas porque eu confesso pra vocês que eu tô estourando espinha Então como vocês podem ver, olha a Benedita que nasceu aqui, entendeu? Tá bem precária, gente, a situação Fora também os pelinhos da minha sobrancelha, que eu acho que eu comentei com vocês Mas não lembro qual vídeo exatamente Eu comentei pra vocês que eu tava deixando a minha sobrancelha crescer E é isso, gente, cresceu, tá com bastante pelinho, sabe? Tá bem feinha, tá bem feinha Eu iria deixar pra fazer com uma profissional, entendeu? Porque aí ela limpava tudinho, bruitinho E eu queria também fazer por um laminete, que é aquela técnica que a gente coloca pra cima Porém, indritão, todavia, não será possível Então o que eu vou fazer? Vou limpar minha sobrancelha do meu jeitinho Deixo aí um projeto mais de alguns meses pra deixar crescer E eu volto tudo do início Não tem problema, entendeu? Não dá pra ficar com essa sobrancelha toda peluda Outra coisinha também que eu quero fazer hoje É depilar o meu rosto O que acontece, gente? Eu depilo o meu rosto a cada 2, 3 meses Ou quando eu lembro mesmo de depilar E eu gosto de tirar esses pelinhos aqui, sabe? Parece não fazer diferença nenhuma, mas eu gosto de tirar E o que acontece? Eu não tô com a gilete específica que tira e tudo mais Aquela lâmina bonitinha O que eu tenho é a gilete tradicional que a gente costuma Não é prestou barba não, tá, gente? É a gilete mesmo Aí eu venho com um pouco de medo e tudo mais Mas enfim, eu vou usar uma novinha Vou fazer um hidratante e tudo mais Pra não ter erro, tá? Ao invés de eu me cuidar pra ficar bonitinho E não sair toda com o rosto todo machucado, tá? Mas enfim, é o decorrer eu vou mostrando pra vocês Inclusive, gente, a única coisa que eu já tenho feito aqui no vídeo de hoje É as minhas unhas, tá? Fiz a minha unha da mão e a minha unha do pé Vou mostrar pra vocês quais os esmaltes que eu usei Porque eu fiz ela ontem de ontem E eu queria muito gravar pra vocês Só que eu tava sem espaço nenhum no meu celular Então eu não consegui Então hoje eu vou mostrar pra vocês o resultado dela Que ela já tá no meu terceiro dia aqui, entendeu? Vou mostrar também os esmaltes que eu usei As minhas unhas se encontram assim, tá? Ignora essa mancha aqui na minha mão Que é de queimadura Inclusive, se vocês tiverem alguma diquinha, entendeu? Que ajude a amenizar essas manchas de queimadura Vocês me falem Mas enfim Ao decorrer do vídeo que vocês forem ver nessa mão aqui Vocês ignoram, tá? Que não tá nada em carne viva, não Realmente tá direitinha A minha mão só está manchada por conta da queimadura Que você assistiu os últimos vídeos aqui do canal Você tá sabendo que eu me queimei, entendeu? Mas enfim Vamos ignorar esse fato Voltando pra unha, gente Gente, pintei a minha unha com esse esmalte aqui Vou mostrar pra vocês qual é basicamente Pintei as minhas unhas da mão E as unhas do pé E eu não gosto de tirar cutícula, tá? Eu não sou muito fã de tirar cutícula mesmo Pra não tirar a proteção das minhas unhas A unha da mão E fiz a unha do pé Na verdade eu tentei, entendeu? Pra ficar bonitinha E não ficou mil maravilhas Porém, entretanto Todavia dá super pro gasto Vou mostrar pra vocês os esmaltes que eu usei Os esmaltes que eu utilizei, gente Foram esses daqui Basicamente eu usei essa base aqui nos meus pés E essa daqui nas minhas mãos São as bases fortalecedoras que eu gosto de usar, entendeu? E me dá um resultado maravilhoso, tá? Deixar as unhas sempre grandinhas Sempre fortinhas Eu cortei as minhas unhas há pouco tempo, entendeu? Acho que não tem duas, três semanas que eu cortei ela E elas já estão enormes fora Que eu tô lixando direto Mas enfim Eu já indiquei essas bases pra vocês outras vezes Mas fica aí pra vocês mais uma vez A indicação, entendeu? De base fortalecedora pra vocês poderem usar Além dessa daqui Bombatina e tônico milagroso Tem também a outra, gente Tem de concreto Tem de crescimento Tem outras maravilhosas também Pra vocês poderem utilizar Pra poder deixar a unha de vocês fortinha Agora de esmaltes que eu utilizei mesmo, gente Eu usei esse cintilante aqui Que é da Impala Nos meus pés Pra poder deixar aquela Que nem é cintilante, gente É perolado, entendeu? Eu utilizei esse perolado aqui E pra poder fazer a francesinha Francesinha Eu utilizei esses dois esmaltes aqui Que é o nuvem transparente E o branco cremoso, tá? E na mão eu fiz o mesmo processo De aplicar a base fortalecedora E usei esse esmalte aqui, gente Esse daqui É da Belly, entendeu? O nome é esse daqui, gente É quase um trava-línguas, entendeu? Mas vocês tão lendo aí? Não vou apagar esse mico de tanta lenda Entendeu o que tá escrito aqui, não Mas enfim O esmalte é esse daqui E eu passei duas camadas dele Na minha unha E depois Tanto nas minhas unhas do pé Quanto na mão Eu usei esse extra-brilho aqui Também da mesma marca, entendeu? Da Belly Belly Eu esqueci o nome, entendeu? Enfim E por cima Pra finalizar tudinho Usei esse óleo secante aqui Foram esses os esmaltes Que eu usei Pra poder pintar as minhas unhas Vou mostrar pra vocês agora Em etapas Por quê? Porque agora eu vou partir Pro meu banho premium, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês Os produtinhos que eu vou usar no banho Hoje é dia de fazer uma etapa Do cronograma capilar No meu cabelo, entendeu? E hoje além do cronograma capilar Eu também tenho a acidificação Que eu separei o meu cronograma Direitinho pro mês, entendeu? Pra ficar bem bonitinho Bem organizado Lembrando que Eu lavo meu cabelo De duas a três vezes por semana E dessa duas a três vezes Apenas uma vez Ou duas vezes, entendeu? No máximo assim Eu faço um tratamento Fora também que eu iniciei Uma rotina de lavagem Com os produtinhos lançamentos Da princípio, entendeu? Que eu tô com um probleminha de queda O cabelo nunca foi de cair Fora do normal E de um tempinho pra cá De um mês, na verdade Um mês e meio por aí E começou a cair Uns fios bem grandinhos, entendeu? Diretamente assim Da minha raiz Então eu tô na rotina De usar produtos Que vão me ajudar A fortalecer o meu couro cabeludo Como shampoos anti-queda Como tônicos também, entendeu? Pra poder ajudar A dar aquela moderadinha Lembrando que Se você sofre com queda também E você sente Que é uma queda severa E você já fez de tudo E não funcionou Amiga, procure um médico especialista Entendeu? Que ele vai fazer exame Vai fazer tudo direitinho E vai te indicar Algo bom pra poder te ajudar Com essa queda Produtos que serão utilizados No banho Pra poder lavar meu cabelo Gente, vou aplicar Esse produtinho aqui Da Colene Pra poder desembaraçar O meu cabelo, entendeu? Que eu já falei pra vocês Que essa questão Pra shampoo e tudo mais E afins Eu gosto de fazer Pra poder desembaraçar O meu cabelo Porque eu sempre desembaraço O meu cabelo Antes do shampoo Shampoo e condicionador São esses daqui, entendeu? Por ser um tratamento Eu tenho usado eles Em toda a minha lavagem Pra de fato Sentir essa diferença Na questão anti-queda E são produtos, gente Com ativos muito bons Mesmo, entendeu? Enfim, shampoo e condicionador Máscara que eu vou usar Antes de lavar meu cabelo Pra poder condicionar E também hoje É o dia de acidificação Entendeu? Tô fazendo acidificação No meu cabelo Com esse produtinho aqui Da Weed Care Que é a Infusão 2.0 E pra mim É um produtinho maravilhoso Super indico pra vocês Que queiram testar Testem, tá? Porque eu acho que vale Muito a pena, gente E é maravilhoso Principalmente pra nós Que tem um cabelo, entendeu? Poroso e tudo mais Até mesmo pra você Que não tem um cabelo poroso Mas tem aquele cabelo Que já tá com uma dificuldade maior De receber tratamento E tudo mais Que você sabe que faz Máquina, faz produto E tudo mais E o cabelo não recebe Então, gente Tá precisando de acidificação Então busquem bons acidificantes Esse daqui é da Weed Care Infusão Como eu falei pra vocês Os benefícios dele, gente Além da acidificação Hoje também é uma etapa De hidratação Do meu cronograma E eu tô usando, gente Essas máscaras aqui Que eu recebi, gente Da Cápsula G, tá? Que são máscaras Que estão em cada etapa Do cronograma Tanto hidratação Nutrição E reconstrução Então Vou mostrar pra vocês aqui Bonitinho Enfim, gente Tô testando elas E usando o do meu cronograma Tá? São máscaras Que tem ação de 3 minutos Então pra mim Usar no dia a dia É super compensa Entendeu? Várias cápsulas Me mandaram, gente Enviaram bonitinha A caixinha Mas eu já dispensei Já a caixinha Já Porque eu deixei assim Que é mais prático pra mim Enfim, gente Tem de óleo de coco Tem também de argã Tem várias, gente Tem de mandioca Enfim Cada um pra uma etapa Do seu cronograma capilar Tá bom? Eu amei realmente Por ter essa ação De 3 minutos Às vezes eu tô na correria Aí eu vou lá Escolho uma máscara Pra poder usar E super compensa Pra mim, tá? Hoje é dia, gente De hidratação Eu não sei exatamente Qual eu vou usar Entendeu? Elas vêm aqui Escrita aqui direitinho O nome Eu acho que eu vou usar Essa aqui de mandioca Que eu ainda não testei E eu vou usar Essa daqui de mandioca Entendeu? Que é máscara de hidratação Como chá E promete um brilho espelhado Coloquei as coisinhas aqui Gente O que que acontece? O meu esfoliante corporal Os meus dois esfoliantes corporal Maraviciosos Acabaram, entendeu? Eu já tinha esquecido desse caso Como hoje é um dia Que eu vou fazer depilação Que eu preciso tirar Os pelinhos da minha perna, gente Eu preciso esfoliar também Entendeu? Porque já dei dica pra vocês Em outros vídeos Que eu gosto de ter esse cuidado De esfoliar Antes de depilar Pra poder ajudar, entendeu? A não irritar tanta pele Porque eu depilo com lâmina Enfim Como acabou Realmente não tem como eu comprar Agora Porque eu já vou correr pro brand, gente Eu vou fazer uma misturinha aqui Que eu fazia muito, muito, muito Muito, muito mesmo, entendeu? Pra poder fazer esfoliação E eu mega gosto de usar Receitinha caseira, gente Coloquei aqui açúcar E também Vou pingar mais um pouquinho De óleo corporal, tá? Aí eu faço isso aqui Pra poder esfoliar o meu corpo Antes da depilação Basicamente é isso, tá bom? Aí eu coloquei aqui também Sabonete líquido Esse hidratante aqui Que eu vou usar Pra poder ajudar a deslizar Na hora de depilar E tudo mais A lâmina Vênus Que eu já mostrei pra vocês Várias vezes E vou usar também Lavar meu rosto Com esse sabonete aqui, entendeu? Da princípio Hoje eu vou usar Alguns produtinhos da princípio Entendeu? Que eu tenho amado usar Mas enfim, gente São esses os produtinhos Que eu vou usar no banho E pós banho Eu mostro pra vocês Quais são os outros produtinhos Que eu vou usar no banho Ignorem a bagunça, tá? Gente, agora meus cuidados Pós de banho Ih, sendo bem aleatório aqui agora Cara, eu tô irritada Por quê? Estou sem espaço no celular Tá entendendo? Eu não instalei Gente, vocês sabem o que é Todos os aplicativos? É todos os aplicativos Fora que Eu nem tenho, gente Nem vídeo Nem nada No meu celular Por causa de espaço Eu tive que desestalar tudo Porque eu tô gravando esse vídeo E eu simplesmente Fui cortada milhões de vezes Gente, cara Eu não sei o que acontece Eu não sei realmente O que acontece Porque tem dias Que eu consigo gravar Dois vídeos E ainda consigo manter Os meus aplicativos No meu celular Mas tem dia Que eu não consigo fazer nada Nem respirar E os vídeos são curtos, tá? Quando eu tô no início Do vídeo ainda pra vocês Nem showzonto Mas enfim Momento espadeio Momento relax Entendeu? Desinstalei tudo Depois eu instalo novamente Vida que segue É sobre isso, né, amigos? É sobre isso, né? Nada reclamar, entendeu? Nada reclamar Enfim Vamos pro nossos cuidados Pós banho Eu não vou usar desodorante, tá? Hoje eu fiz uma depilación Entendeu? Então ao invés do desodorante Eu vou aplicar hidratante O hidratante que eu vou aplicar É esse daqui da latinha azul Entendeu? O pessoal gosta de usar muito E a fêmeos Eu não uso ele no rosto, gente É só nessas áreas mesmo Como por exemplo Aksila E afins, entendeu? Aí eu vou usar ele E de hidratante corporal Eu vou usar esse daqui Azul também da Nive Entendeu? Esse daqui, gente Milka e tal E afins E o que que acontece? Ah, eu acho ele muito concentrado No óleo, sabe? Aí mesmo assim Eu vou aplicar um pouquinho de óleo também Porque esse óleo é muito cheiroso De perfubinho Gente, não me julguem, tá? Não me julguem Mas enfim A Colele lançou Essa linha Kids E eu como faço parte do bonde Colele Eles me enviaram, entendeu? Que é essa linha aqui E tipo, gente É uma colônia e afins Valeu colônia e tal E eu acho muito gostosinho Pra usar em casa, entendeu? Então em casa assim Eu gosto de usar Porque ele é levinho, sabe? Já falei pra vocês Que eu fico um pouquinho enjoada Com os cheiros que eu fui muito forte E essa é muito gostosinha Enfim São esses produtinhos Que eu vou usar no meu pós-banho Vocês ignorem o barulho Porque como eu falei pra vocês A pele fica meio peguejozinha e tal Eu fico muito agoniada Só não tá na frente do ventilador, entendeu? Eu já falei com vocês Inclusive No vídeo de Arruma Isso Comigo Que eu falei Que não tem coisa melhor Do que você aplicar O hidratante corporal, entendeu? E ir pra frente do ventilador Pois é, gente Pois é Entendeu? Pra mim, além de ser uma delicinha Eu fico muito agoniada Quando eu não faço isso Mas eu coloquei o ventilador Ali bem baixinho, tá? Pra não fazer tanto barulho Pra vocês Agora eu vou finalizar o meu cabelo E não irei mostrar pra vocês A minha finalização Por quê? Porque já saiu vídeo aqui no canal Tá bom, tá? E o videozinho da minha finalização Atualizada 2024 Porém, entretanto Todavia Começou muito legalzinho, entendeu? Vou mostrar pra vocês Os produtos que eu vou usar Na minha finalização de hoje São esses daqui, tá? Eu compartilhei pra vocês Lá no vídeo Que eu tenho produtinhos Que eu uso pra fazer meu ritual Entendeu? Hoje eu só não vou usar O meu defrisante Porque realmente Eu vou deixar meu cabelo secar Naturalmente, entendeu? Que essa vibe de espadeiro E tudo mais A gente não perde Fonte de calor, tá? Tudo no natural mesmo Pra poder dar aquela relaxada Aquela descansada no cabelo Basicamente, gente Vou usar esse tônico aqui Da Dabeli no meu cabelo Esse daqui, gente É da linha SOS Crescimento É um tônico fortificante Eu gosto de aplicar Na minha raiz Massagear E continuar, entendeu? A prosseguir a minha finalização Também eu vou usar o olhinho Que inclusive Esse olhinho eu mostrei pra vocês No vídeo de finalização Que eu gosto muito de usar Esse daqui é da Colene, gente O óleo nutritivo Ele é um olhinho 3 em 1, entendeu? O creme de pentear Que eu vou usar Pra finalizar meu cabelo hoje Vai ser esse creme milagroso aqui Cachos, entendeu? Ao longo dos sonhos Da Euseb Que inclusive Eu testei com vocês Pela primeira vez Aqui no canal E eu vou lembrar De colocar pra vocês Na descrição Pra vocês poderem assistir Lá eu testei pela primeira vez Com vocês Dei meu feedback Afins e tudo mais Faz tempinho que eu não uso ele Inclusive tá aqui ainda Então eu vou usar hoje Pra ver se dá bem No meu cabelo, entendeu? Se meu cabelo ficar feio com ele Eu vou chorar Porque no vídeo lá Ficou mais ou menos Tipo Ficou bom Entendeu? Não ficou péssimo Mas enfim Eu espero que Após os outros usos Fique legal também Enfim O creme de pentear, gente É esse daqui Que é o Cerve Cacho Lungo dos Sonhos Creme Milagroso Entendeu? 3 em 1 E é sobre Pra poder Umedecer o meu cabelo Não vou usar água hoje Hoje eu vou usar Esse spray aqui Pra DF Que também é da nossa amiga Colene, entendeu? Ele é um spray, entendeu? Pra DF Com água termal E vitamina E Outras coisinhas Que eu irei usar Pra poder finalizar O meu cabelo hoje É meu pentezinho Três fileiras Vou também usar Essa escova Massageadora De couro cabeludo E pra poder dar Uma penteadinha aqui Agora, ó Vou usar Essa escova aqui Que é aquela Tango Teaser Só que versão falsificada Entendeu? Mas enfim Ela é muito boa Eu gosto muito dela Vou finalizar meu cabelo aqui Entendeu? E já volto pra vocês Com meu cabelo já finalizado Que eu não quero dar spoiler Ó, gente Já finalizei meu cabelo E o que acontece? Coloquei vocês o mais perto possível Mas eu acho que a iluminação Tá péssimo, entendeu? Então vocês ignoram a si mesmo Mas enfim Eu vou agora, gente Tirar os espelhinhos Da minha face, entendeu? E vou tentar limpar A minha sobrancelha Porque tá bem feinha Não vou mostrar pra vocês O passo a passo aqui Porque Eu não quero que o YouTube Corte meu vídeo Achando que eu tô Influenciando coisas erradas Entendeu? Então eu vou passar aqui No modo rápido pra vocês E já volto pra gente prosseguir Gente, limpei o meu rostinho Os espelhinhos que saíram, gente Foram esses daqui Não foram muitos Por dois fatores O primeiro é A minha sobrancelha Eu não limpei Limpei Eu só tirei um pouquinho Dos espelhinhos que estavam aqui Esse daqui da frente Um pouquinho e volta Por quê? Porque eu vou esperar, gente Pra poder ir Em alguém que saiba realmente Pra poder fazer um design mesmo Profissionar na minha sobrancelha Entendeu? Então eu só tirei um pouco O excesso Porque senão Eu já tava ficando Uma taturana Prontinho, gente Passei uma aguinha No meu rosto agora Pra poder tirar um pouco Mais do excesso De sujeira e afins Porque eu já havia Lavado meu rosto, né? Mas enfim Eu vim com Solução fisiológica Entendeu? O soro fisiológico, gente Vou me descer um pouquinho No algodão E vou vir limpando Ó, gente A argila Eu coloco nesse vidrinho aqui Eu vou misturar a argila verde, ó Com um pouquinho de soro fisiológico Mas você também pode misturar Com água mineral mesmo Prontinho, ó A misturinha feita, entendeu? De argila verde e soro fisiológico Eu vou aplicar aqui no meu rosto, gente Porque meu bichinho tá bem feio, sabe? Tá bem... Ai, nossa Fiquei estourando espinha E teve dias que eu fiquei com muita preguiça De fazer o skin, que é... E nem fiz Ai, meu rosto ficou bem feio Por enquanto que a máscara vai aqui agindo, gente Eu vou fazer uma esfoliação labial Com esse esfoliante aqui, entendeu? Da Ruby Rose Ele é bem maneirinho, sabe? Olha como que ele é, gente Eu já usei ele outras vezes, ó É um batãozinho mesmo E você, ó Não me desce a tua boca, né? Enfim Aí você vai vir aplicando aqui E vai fazendo, sabe? Movimentos assim mesmo Pra poder dar aquela esfoliada no lábio Gente, a boca fica uma delicinha, entendeu? E o de cuidado, basicamente, é o quê? Hidratar, entendeu? Hidratar Sempre antes de... Depois de esfoliar Vocês tenham bastante cuidado, sabe? Na esfoliação Gente, fica tão gostosinho Hum, fica tão bonitinha Olha só Meus lábios, amigas Passam a esfoliação no lábio de vocês, tá? Vão ficar bonitinho, entendeu? Pro cruzinho Enfim, retirei a argila do meu rosto Agora eu vou vir com essa máscara aqui Que eu já mostrei pra vocês de outras vezes, entendeu? Enfim, gente Essa daqui Ela é lá da... Da Shein, entendeu? Vocês encontram lá Só vocês digitaram o nome da máscara Que eu acho que vocês encontram lá de boa, entendeu? Que era aquelas máscaras de paninho Prontinho, gente Coloquei ela aqui, entendeu? Agora eu vou deixar ela aqui agindo Eu acho que tem que agir uns 10 minutos É, deixar agindo uns 10 minutinhos, entendeu? Porque isso aqui vai encher de sabãozinho ainda Sai mais espuminha Aí eu vou retirar E vou lavar o meu rosto Só com água pra gente Pra poder prosseguir, entendeu? Nosso skincare Já deu a hora, já, entendeu? Já vai dar a hora já De eu tirar esse aqui do meu rosto E o que que acontece? Enquanto tava agindo Eu fui lá no banheiro, entendeu? E decidi fazer uma esfoliação nos meus pés Mais concentrada Mesmo que na hora do banho Eu havia esfoliado os meus pés também Eu senti que não esfoliei o suficiente Então o que que eu fui fazer, gente? Meu pé tá bem cacarudo, feiudo Aí eu fui lá Na intenção de fazer um spa dos pés, entendeu? Eu fui lá no banheiro Lavei os meus pés E fiz uma esfoliação com sabonete líquido e açúcar Mesmo esfoliação que eu mostrei pra vocês Agora, gente Eu vou hidratar os meus pés Com o hidratante, entendeu? E o óleozinho que eu mostrei pra vocês Prontinho Pézinhos hidrataditos, entendeu? Agora eu vou retirar isso daqui do meu rosto Já volto pra gente continuar Amigas, a pele já tá outra Sério, de verdade É muito bom quando a gente para assim, sabe? Aplica uma máscara, lava, limpa, entendeu? Faz um skincarezinho básico mesmo no rosto A gente já sente mais diferencimentos, entendeu? Agora pra poder finalizar os meus cuidados, gente Temos aqui os produtinhos da princípia Nia cinamida E esse daqui que é o ácido alurônico E primeiro eu venho aplicando Esse daqui de nia cinamida Ácido alurônico Protetor solar, tá? O protetor solar, gente É esse aqui Caso vocês queiram pesquisar depois Pra poder testar, tá bom? Você chacoalha ele E ele tem, gente Sério, ele é bem levinho Bem molinho Olha só como que ele fica, ó Olha só Gente, que massa, cara Gente, já espalhei já E olha só como o gosto tá Sério Não fica com aquele aspecto grudento, entendeu? Que costuma ficar Por conta dos protetor solar Que a gente costuma usar Ele é muito gostosinho Vou aplicar aqui uma manteiguinha de cacau Pra poder dar aquela hidratadinha E prontinho, gente Skincare concluído com sucesso A pele tá tão gostosinha, gente De verdade, olha Cara, sério, 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 sério Vou colocar esse protetor solar aqui Num perechal Pra vocês verem quão maravilhoso ele é Mas enfim, amigas É isso Vou finalizar o vídeo por aqui, entendeu? Com o cabelinho molhado mesmo Porque geralmente É videozinhos assim, sabe? De espadeio e tudo mais Eu costumo terminar os vídeos assim, entendeu? Com o cabelo molhado Pele e tudo mais Eu fui sem maquiagem, sem nada Enfim, amigas Foi esse videozinho de hoje Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar Me perdoem, entendeu? Pela iluminação Porque eu só coloquei uma softbox aqui E mesmo assim ela ficou bem fraquinha, entendeu? Porque ela tá com poucas lâmpadas, tá bom? Mas eu também não queria encher de luz aqui em volta de mim Que é me deixar um pouquinho dor de cabeça E como o intuito agora É realmente me cuidar, relaxar Eu preferi não encher de luz aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda E eu vou deixar pra você ao final desse vídeo Alguma opção de outros vídeos Que vocês podem acompanhar aqui pelo canal, tá bom? Mas enfim, amigas É isso, um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho